gente o Deraldo já instalou a cuba e a minha torneira olha que linda eu amei o jeito que ficou mas olha pra cortar a pedra a gente faz uma sujeira enorme olha o meu espelho o pior que eu esqueci até de tirar aquela toalha e nem ele percebeu então eu vou ter que lavar tudo porque olha o box como ficou até assim meio branco mas é por causa do pó então eu vou lavar esse banheiro agora deixar tudo limpinho e o chão aqui não veio o pozão porque quando o Deraldo cortou ele fechou a porta mas a bagunça do banheiro está tudo aqui em cima da minha cama então eu vou limpar tudo o chão tá deixar bem limpinho vou aproveitar e trocar a roupa de cama da minha cama deixar bem linda e daqui a pouquinho eu volto mostrar pra vocês como que ficou oi gente como que vocês estão espero que vocês estejam bem bom já comecei o vídeo mostrando pra vocês como que estava meu banheiro o Deraldo precisou cortar a pedra como eu já tinha mostrado pra poder fazer o encanamento da torneira David deu pra ver você viu e mesmo ele colocando água pra cortar gente do céu foi muita sujeira ele fechou a porta mas mesmo assim sujou tudo o chão então já limpei tudo já organizei vou mostrar pra vocês ele já está lá a gente trabalhando na horta limpando a parte de baixo daqui a pouquinho nós vamos lá comprar as mudinhas e claro que eu vou levar vocês comigo então bem vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal e o quarto também olha ficou bem organizadinho troquei a roupa de cama eu acho gente eu acho linda essa coxa na verdade é um cobre leito eu acho ele muito bonito e meninas queria muito pedir uma dica pra vocês quem assistiu meus vídeos quem me segue mais tempo viu que a gente fez uma decoraçãozinha assim na parede do quarto da Camila com papel contact e eu fiquei apaixonada acho que ficou muito bonitinho e como sobrou eu estou querendo colocar nessa parede pra quem não assistiu o vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição tá bom e o que vocês acham meninas eu queria tanto uma dica de vocês vocês acham que vai ficar legal bom eu vou esperar ouvir a opinião de vocês tá bom se vocês acharem que vai ficar legal essa semana eu faço e gravo pra vocês verem e ficou assim gente olha que torneira mais linda essa torneira ela é monocomando né então você pode ligar água quente quanto água fria e eu tava aqui achando que ligava assim quando ficou no banheiro das crianças mas não gente essa é mais pro lado olha aí fica forte a água mas olha que torneira linda aí já arrumei tudo aqui dei uma boa limpada porque essa parte de cima não deu pra mim lavar não pôde lavar por causa do silicone que o tralda passou aqui olha então não secou então eu só passei um bom pano gente bem molhado pra tirar bastante pó depois fui passando pano seco com o produto e ficou limpinho aí aqui já coloquei de novo a minha eu esqueço o nome gente pra mim lavar o rosto já coloquei até meus produtinhos que eu gosto de usar aqui olha que fica mais fácil pra mim e ficou assim já todo limpo olha o box como tá agora bem limpinho vou mostrar pra vocês o produto que eu usei pra limpar ele e então no banheiro eu usei esse azulim ele é um limpador em gel concentrado e tem um cheirinho tão gostoso e ele limpa super bem o box na época eu comprei ele lá no tendo mesmo que tá até acabando olha eu preciso comprar mais e eu paguei gente acho que foi 5 e pouquinho 6 e pouquinho uma coisa assim e olha aqui ele fala que ele é 4 em 1 limpa, desinfeta, perfume dá brilho realmente deixa o box bem brilhoso e eu paguei tão baratinho eu falei não vou levar pra testar né e nossa ele é muito bom super recomendo se você nunca testou nunca usou e não conhece amiga pode comprar e confiar que é maravilhoso tem também pra porcelanato tá bom e claro que no quarto eu usei o meu queridinho casa e perfumes e esse azulzinho gente é o que eu mais amo eu acho que além de ser bom ele deixa o perfume bem prolongado por muito tempo e no porcelanato olha tô passando pano gente quase todos os dias né até ensinar a Belinha a fazer o xixizinho ali aqui ela fica aqui dentro de casa porque não tem como deixar ela lá fora aí aqui eu passo esse álcool perfumado bom esse álcool eu compro daquelas pessoas que vendem produtos de limpeza na rua gente tem vários é vários cheirinhos diferentes eu gosto também desse azulzinho sempre compro ele e passei também com lusiforme e o chão ficou bem limpinho também então aqui dentro de casa já tá tudo organizado meu Deus peguei no flagrante David ah dedicou a tela pra limpar a patinha olha aí gente dá pra aguentar meu pai do céu e o Deixo da risada fala oi Deixo que você nem falou oi oi ah não não dá certo então meus amores vocês viram a situação eu acabei de passar pano a casa tá um cheirinho tão perfumado e a bichinha vai ali olha ela fez xixi o David catou tadinho ele catou o xixi dela com algodão colocou lá no tapetinho dela levou ela e tá nessa situação não sei o que eu vou fazer chegamos aqui gente eu vou levar chicória olha que delícia tem chicória alface não sei se o Deraldo vai levar vamos desescolhendo aqui eu já vi que tem hortelão quero levar hortelão porque o meu já tá tão velhinho e as folhinhas dele tá bem pequenininho tem salsa olha Deraldo esse aqui tá sem nome mas pelo jeito esse aqui é rucla né olha é é é um formato meio de coraçãozinho você não vai levar couve não né não ai couve dá muito bicho será que não tem coentro vou com essa aqui mula vai pegando que gostou né você tá bem grudado o negócio não tá não só que você não põe aqui mas a terra tá tão seca deixa eu pegar olha aí olha aí tá bem enraizada então vamos lá buscar nossas mudinhas gente esse daqui é alface olha o Deraldo como pegou alface liso e esse daqui se eu não me engano acho que ele é aquele alface mimoso olha as folhinhas dele de jeito que é e pegamos também rucla olha aqui tem rucla aqui também aí aqui tem coentro e aqui atrás salsinha e esses dois aqui é chicória olha e peguei o outro hortelã esse hortelã é diferente daquele que eu tinha plantado a primeira vez esse tem um cheiro muito bom mãe tem um cheiro bom né David e esse daqui é daquelas folhas grandes olha o tamanho então vou fazer um novo canteirinho porque eu falei pra vocês que aquele meu já tava ficando feinho né também faz muito tempo que eu plantei então daqui a pouco eu vou lá ajudar o Deirado o Deirado tá lá terminando de limpar a parte de baixo da horta gente olha como que tá a horta que maravilha o Deirado que deu uma boa clareada olha o vento como tá aqui hoje ventando bastante nossa agora vou pegar o rastelo e vou rastelar aquela sujeira gente eu vou tentar colocar vocês no tripé mas de repente não parar aí depois eu mostro pra vocês quando tiver pronto tá bom e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto